Bom dia, tarde e noite galera, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yo-Kai, certo aqui na configuração, acho que tá. Bom, o vídeo de hoje é um FD, um debate de anime de decisões especiais de domingo, ou no caso só anime de domingo, primeira vez é na verdade um OVA, um OVAzinho de 20 minutos, ele foi lançado, foi lançado em 2007, outubro de 2007, mais ou menos uns 12, quase 15 anos já, 2007, já tem um tempo aí, tem uns 15 anos essa viagem, e o nome dele é Inaka Yasha, também traduzido por um nome mais popular, que é o nome que chamam ele de Franz Kafka a Country Doctor, o Country é um interior, um doutor do interior, a Franz Kafka a Country Doctor, um doutor do interior, vou gravar a tela para vocês saberem do que eu tô dizendo, ele é uma OVA, se não me engano adapta um conto kafkiano, com a certeza que ele adapta um conto de Kafka, e ele tem uma estética extremamente interessante, eu acho muito legal a direção dele, a direção de animação dele, eu acho fenomenal, ele tem um modo de distorcer a realidade dentro da animação que eu acho, assim, incrível, e já falo um pouco do plot dele em geral, né, mas aqui, tem aqui, um moviezinho, uns minutinhos, dirigido pelo Koji Yamamura, Koji Yamamura trabalha em muita coisa fora da caixa, é muito OVAzinho e muita coisa one-shot em coisas mais artísticas, mas as notas dos trabalhos dele são medianas e bem ruins, por quê? Porque o povo não gosta de coisa fora da caixa. E voltando para um pouco para Inaka... Inaka... Inaka Yasha... Inaka Yasha é bem fora da caixa. Qual a história? A história de um médico, de um vilarejo, chamado médico, doutor, que vai atender um paciente rotineiro, na verdade... E só tem doctor aqui, né, você pode ver, eu vou passar para os imagens do anime que é melhor. É um doctor, ele é o doctor, ele vai atender esse paciente aqui, que é o jovenzinho, carequinha, e ele tem todo um processo para chegar lá. O cavalo dele morreu. E a carroça dele está sem cavalo. O que acontece? Do nada, na casa dele, se não me engano, ou no laboratório, no consultório dele, ele ouve um barulho. Ele entra no consultório. Quando ele entra, ele se depara com um homem aleatório. Esse homem aleatório oferece para ele, de uma almejada, dois cavalos. Cavalos mágicos, incrivelmente poderosos. Enquanto esse senhor, um tanto quanto sinistro, esse indivíduo que dá os cavalos para ele, ele se engraça com a empregada do doctor. O assistente empregado, algo do gênero. Dá uma engraçada, que é essa moça de vermelho aqui, cabelo vermelho. Mas é uma engraçada no sentido estupro, tá? Ele tenta estuprar a mulher. Ele morde a mulher. E ela foge. Só que ele dando os cavalos para o doutor, isso é interessante, os cavalos têm vida própria. Então a metáfora de que um doutor requisitado por uma família constantemente rica ali e tal, e ele ali numa situação... Não da animação em si, não estou falando da animação que é fenomenal, que vocês podem ver pelas imagens. Sim, vale a pena. É de encher os olhos esse anime. É de encher os olhos. É fenomenal a direção narrativa, artística dele. É fenomenal. Mas voltando então para o plot do negócio. Esse benfeitor dele que sequestra e... Eu acho que estuprou a assistente do médico, né? O que ele quis com ela. Ele obriga o doutor aí, junto com os cavalos que ele cedeu para o doutor, até onde está a família desse doente, desse menino doente. E o doutor examina o menino e descobre que o menino não está doente. Na verdade, ele está e não está doente ao mesmo tempo. Ele não consegue tratar de uma doença que é uma doença de um parasitismo... Eu não sei se é metafórico ou não é metafórico, que é um parasitismo social, de status social, de humilhação do subalterno. E o subalterno, nesse contexto, é um médico. O médico é humilhado pela família do menino. Não sei se também é ambiguidade psicológica do menino, se ele quer que o médico mate, se ele quer morrer, se ele não quer morrer. É ambíguo. Eu não entendi ao certo. Eu vi o OVA, mas eu não consegui ler o moleque. O moleque, para mim, é extremamente paradoxal. O médico, em específico, é apenas um profissional aprisionado na sua ética profissional e na sua esmero e caráter profissional. E segue como a efetivação da sua vida. Sem nenhum tipo de... Ele é contratado pela vila. Ele é um médico da prefeitura, posso dizer assim, do vilarejo. Mas o salário dele é horrível. Só que ele é um médico muito ético, então ele trabalha com um grande esmero. E ele percebe que o trabalho dele é muito desrespeitado. É muito humilhado. Que ele é tratado com um desdém pelas populações. E, ao mesmo tempo, como se ele fosse Deus e estivesse sendo obrigado a fazer milagre. Ele não pode fazer milagre. Ele não pode curar alguém que não está doente, por exemplo. Ou que está doente por um parasitismo, que é curável. É uma coisa simples. Ele fala que ninguém vai curar, você vai ficar bem. Mas, ao mesmo tempo, ele é tratado como aquele... Se você vai curar o menino, você tem que ser um igual a ele. Ele é humilhado, despem ele, deixa ele pelado, deixa ele nu. Coloca ele na cama e fala, se você não vai trabalhar e curar ele... O modo que você vai curar ele é meio estranho, né? É surreal, mas de verdade não faz muito sentido. O modo como você vai curar a pessoa que não está doente, ou esse moleque, é dormir no lado dele. É uma coisa assim, eu não entendi bolhufas. Se eu não ser sincero, eu não entendi bolhufas. Se alguém entender, eu me explica porque é uma linguagem metafórica de possibilidade de leitura que é poética e sublime. Mas, ao mesmo tempo, é completamente racional. Tem uns momentos que eu arrumo essas casas aqui com rostos, que é representado as casas do vilarejo. Cada casa é uma espécie de identidade, um ego do seu habitante. E tem essas casas que estão com maior que não, aumentar um pouco o tamanho. Então, é bem interessante ver essas casas com rostos grandes. E o médico efetivando a sua profissão, sendo humilhado e tendo a sua assistente abusada. E tendo o vilarejo fazendo ele de gato e sapato com um salário ruim. E ele eticamente tentando exercer sua profissão. E esse é o dilema da série inteira. E o desfecho é simplesmente ele voltando para casa, vendo pegadas ali de homens nas neves. Arrasado, humilhado, abandonado. E eu nem lembro ao certo do fim. Espera aí, eu vou até cortar um pouco a gravação aqui para mim bater um... Perdão por dar tela preta para vocês, mas eu vou bater um... Vou dar uma olhada nova. É curtinho, vou dar a finalização dele. É, ele vê nas pegadas na neve mesmo, é isso mesmo. E os cavalos demoníacos e a sociedade decadente que usa e abusa dele. E a jornada de volta dele pelo caso dele é assim... É trágica, muito trágica. E ele sabe que ao encontrar a casa dele, ele vai encontrar a casa dele. E com aquela situação, ele deixou a casa dele. E voltando agora de novo para gravar a tela aqui. Eu estava mexendo no anime, não queria gravar o anime junto com vocês. Mas agora eu vou gravando de novo. Eu devia ter deixado uma bicanha enquanto eu via, né? Vacilei se deixa a tela preta. Tela preta é bobeira. Voltando aqui para as imagens. É muito interessante ver essa humilhação de personalidade. E voltando um pouco no anime list aqui. Descrições do próprio leitura que tem sobre o anime, né? Eu vou botar um copiar e colar aqui e jogar no Google Tradutor. Para a gente traduzir junto isso aqui. Vamos traduzir junto. A tradução é... Um médico infeliz. E é urgentemente chamado, né? Com grande urgência. E ofegante numa noite qualquer para atender um jovem. Esses eventos aí vão para o surrealismo, né? Porque o surrealismo e o psicodalismo estão vigentes aqui nessa animação. E é Kafka, né? Kafka é psicodalismo e surrealismo com certeza. Ele vê lá. Ele está muito preocupado e tal. Mas as queixas de como ele cuida ou trata do paciente e tal. O surrealismo de como ele encontra revela que a ferida viu não ser... Não se consegue encontrar a ferida. Se revela... Não consegue encontrar o que se revela ser uma ferida viu e fatal. Será que essa ferida viu e fatal é realmente uma ferida do corpo do menino? E quando ele encontra essa ferida? Por que ele não consegue tratá-la? E mesmo ele não conseguindo tratá-la? Por que ele é humilhado pela sua incapacidade de encontrar a ferida? Então ele tem todos esses esquemas aí. É... Que o médico faça algo impossível. O impossível é... Salvar alguém que vai morrer. No caso, uma ferida viu e fatal. Eu falei que o moleque está condenado? A parede está condenado. Ou o paciente está condenado. Mas está condenado no sentido de quê? Eu não sei... Eu realmente não sei se ele vai morrer. Discutando pela imagem do anime. Falando bem sincero assim. Pela... Pela perspectiva narrativa. Talvez ele morra mesmo. Ele talvez estivesse com uma puta de uma ferida cheia de verme. E ele vai morrer. Condenado. Já era. Aí o médico olha assim. Putz. Lascou. Você vai morrer. Mas ele é humilhado mesmo assim. Por ser um médico ineficaz que não faz milagre. E... Ele é condenado a uma viagem em retorno sem fim. Ele perde tudo. Ele perde a profissão. Ele perde a dignidade. Ele perde a profissão. Ele perde a casa. Ele perde a moça ali que era auxiliar dele. Ele perde tudo. Então a lógica desse OVA é essa. Esse é o próximo do OVA. Só que o central dele não é só isso. O central dele é a animação. E a rotina de animação. Essa animação é sensacional assim. Vejam cara. Eu achei incrível a atmosfera que é dada pela distorção da realidade na animação. A distorção dos corpos. A distorção da situação. A distorção do desespero. A distorção do ego. Da ganância. Da mesquinhez. É tudo distorcido. E é uma distorção que é bonita demais assim. É muito bonito o anime. Então é isso galera. É mais para introduzir vocês a esse anime um tanto de fora da caixa né. O Kafka Inaka Icha. Também pode ser chamado assim. Kafka Inaka Icha. Esse animezinho OVA de 2007. Interessante. Recomendo demais. Estava no meu computador isso. Há anos que eu não via. Peguei para ver porque é curto né. É curto mesmo. Porque é interessante mesmo. Porque se eu baixei. Quer dizer que eu interessei. Se eu interessei. Quer dizer que deve ser razoável. E é razoável. Me interessou mesmo. E eu sei porque eu me interessei. Que é interessante mesmo. Então eu recomendo. Então galera. Veja esse anime como um OVA de experimentação artística. E de lógico. Uma adaptação de Kafka. Quem gosta de Kafka. Eu não conheço Kafka. Assinto muito. Mas quem gosta de Kafka. Deve entender a narrativa. Ver se o diretor conseguiu ou não. Dar a sua representação. A sua adaptação de uma obra kafkiana. Entendeu? E é fenomenal. O anime como anime é fenomenal. Fenomenal mesmo. Lembra muito Mind in Game. Lembra muito aqueles animes distorcidos do diretor de Mind in Game. Que é um diretor famoso. Que eu esqueci o nome agora. Fez do Gear Red lá também. Que eu fiz review nele aqui no canal uma vez. Da garota... Eu não vou lembrar o nome dele agora. Dá pra pesquisar. Mas tem... Vou estudar o vídeo um pouco mais tá. Vou dar uma pesquisada em Mind in Game aqui. No anime na verdade. Mind in Game tem uma distorção na narrativa. Uma distorção de direção. Que é interessantíssima também. E lembra um pouco desse diretor sabe. Ah eu peguei um mangá aqui não. Tem um mangá cara. Tem um mangá. Tem um mangá. Não sabia que tinha um mangá de game. Mas de game que eu descobri. O diretor dele é o... Iwasa. O Iwasa faz umas coisas distorcidas. O Iwasa que fez Japan Sinks por exemplo. Fez algumas coisas de Devilman também. Então o Iwasa ele faz umas coisas interessantes. Ele tem essa vibe próxima desse diretor aqui. Que a gente tava comentando aqui. É o diretor que fez esse anime. Do... Do Kafka né. Deixa eu ver o nome dele de novo aqui. O nome dele é Koji Yamamura. Só que Koji Yamamura não é mainstream. Já o nosso Iwasa é mainstream. Só pra pontuar isso. É mainstream que ele faz anime pra roteiro de TV mesmo. Então ele é mais abrangente. Mas eles tem essa distorção de animação que é legal. Porque a distorção implica em muito significado. E junto a isso também lembra um pouco de Satoshi Kon. Satoshi Kon é uma lenda. Fez animes incríveis. Tem uma distorção psicodélica, psicanalítica. Genial também. E esse Kafka lembra um pouco disso também. Então vale a pena. Vale a pena mesmo. E é isso galera. Eu aumentei mais de 3 minutos de vídeo. Foi mal aí. Mas até mais aí. Vamos lá.